Jorge Ato é médico e vereador e sabe que o esporte é o melhor doutor Educa crianças com propriedade e mantém ativa a melhor idade Por uma saúde mais humanizada, o seu trabalho é incansável em toda a cidade O respeito ao idoso é a prioridade e luta por mais acessibilidade Disciplina, força, foco e atitude, São Paulo é a capital do esporte da saúde Vote 15622, Jorge Ato, vereador Mais esporte, menos remédio Vote 15622